Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. E aí, Caio, você comentou que não tinha que levar quase nada pro Morumbis dessa partida de logo mais, de quarta-feira. Queria entender, você mudaria alguma coisa? O que você mudaria agora em peças, nos 11 iniciais do São Paulo? Voltaria com o Luciano, manteria o William Gomes, três zagueiros, quatro defensores? Qual que é a sua leitura pra esse jogo da semana que vem? Eu acho que, baseado no que o São Paulo jogou contra o Botafogo, a gente não pode dizer, ah, eu voltaria com três zagueiros, não voltaria com três zagueiros, porque, de novo, foi um jogo muito atípico, né? Eu gosto da ideia dos três zagueiros, acho que o São Paulo perdeu um pouco de posse de bola com o Rafinha pelo lado direito, talvez o Igor Vinícius fosse a melhor opção, até, se for pra jogar com três zagueiros, o Michel Araújo rende mais do que o Wellington, é importante ressaltar que o Wellington é outro jogador que fez uma partida bem mais ou menos, muito mais pra menos do que pra mais contra o Botafogo, Então, não dá pra você olhar pra esse jogo e descartar três zagueiros, mas também não dá pra olhar pra esse jogo e falar, achei a minha formação com três zagueiros. É preciso ajuste. Vai usar três zagueiros? Talvez, com três zagueiros, Rafinha e Wellington não sejam as melhores duplas de laterais. Eu preferiria o Igor Vinícius e o Michel Araújo. Vai jogar com três zagueiros? Talvez não seja legal ter Bobadilha e Luiz Gustavo. O Marcos Antônio pode fazer melhor essa função, porque quando o São Paulo joga com três zagueiros contra o Cruzeiro, tudo bem que era um time praticamente inteiro, reserva do São Paulo, que jogou contra o Cruzeiro, o Marcos Antônio faz um pouco mais essa função de levar a bola perto da grande área, de fazer essa transição, e era também uma estratégia de ser reativo, porque o Cruzeiro é um time que propõe o jogo, é um time que joga pra cima, que tem essa característica. O Botafogo também, só que eu não acho que o Botafogo vai jogar assim no Morumbi. Eu não acho que ele vai repetir esse esquema, até baseado na forma como o Botafogo jogou contra a equipe do Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores, em que foi pro Allianz Parque, tudo bem que tinha uma vantagem, coisa que hoje o Botafogo não tem, mas tinha uma postura muito mais reativa. E se vier com essa postura reativa no Morumbi, aí o São Paulo precisa mexer, precisa de alternativa. Talvez aí sim eu abriria a mão dos três zagueiros. Não voltando com o Luciano, mas voltando praquilo que a gente vem falando, com o William Gomes de um lado, o Lucas centralizado, e aí você tem o Wellington Rato pela direita, que pode fazer essa função de chegar mais pra grande área, de ajudar o Lucas na armação de jogada. É uma alternativa. Não acho que tem que jogar fora o que foram os três zagueiros contra o Botafogo. Só não acho que esse esquema é bom pra se jogar em casa contra um time que provavelmente vai ser reativo, que é o caso do Botafogo. Então o Zubeldia precisa estudar. É lógico que tem um jogo do Internacional aí no meio do caminho, que precisa ser tratado com uma forma especial, mas o Zubeldia tem que assistir esse jogo do Botafogo com muito carinho, tem que assistir com muito carinho também Botafogo e Palmeiras, porque muito do que o Botafogo fez contra o Palmeiras, o Allianz Parque, ele vai repetir contra o São Paulo também no jogo no Morumbis. E olhando dessa forma, montar o esquema do São Paulo, buscando essas alternativas, buscando esse jogo diferente. E esquece, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro acabou lá. Como o Felipe, quando chegou em São Paulo, ele me disse, o que aconteceu no Rio fica no Rio. Não sei do que ele estava querendo me esconder. Mas o São Paulo chega com essa ideia. No que ele desce no aeroporto em São Paulo e fala, o que aconteceu no Rio fica no Rio. A partir de agora, outro jogo, são 90 minutos em casa, com uma característica diferente, com um aspecto diferente, com um adversário que vai jogar diferente, com a torcida do nosso lado. E aí o time tem que ser diferente também, a formação tem que ser diferente. Eu não iria com três zagueiros para a próxima partida contra o Botafogo no Morumbis, não, Felipe. Olha, eu concordo com você. Acho que nesse aspecto, acho que poderia testar alguns outros, alguma outra formação. Acho que ele tem que aproveitar isso que foi feito, como um, o que aconteceu no Botafogo, talvez como um exemplo negativo. Que, cara, realmente, o objetivo foi alcançado, o São Paulo só não jogou da forma que precisava ter jogado, que muitos torcedores estão criticando. Eu não critico porque alcançamos o resultado. Acho que esse é o importante, acho que esse é o que fica, acho que esse é o principal. Agora, para a partida de volta, eu manteria os três zagueiros. Faria apenas duas substituições. Faria o quê? Eu mudaria o Rafinha. Acho que, cara, num sistema com três zagueiros, ele fica praticamente um a menos, porque já tem um cara marcando praticamente na função dele quando joga com quatro atrás. Ele acaba prejudicando na marcação. E principalmente na parte ofensiva, e aí eu acho que pode ter feito falta nessas tentativas de contra-ataque, com o William Gomes puxando, com o Lucas, que fez uma partida abaixo, já a gente comenta, essa falta de um ala na lateral direita para fazer esse apoio, para chegar na linha de fundo, fazer o cruzamento. E o Rafinha, a gente sabe. Cara, eu não julgo o Rafinha, não critico o Rafinha, falo que o Rafinha, pô, o Rafinha não tem mais espaço, não sei o quê. Cara, o Rafinha é um líder, é muito importante para a torcida do São Paulo, é muito importante para o elenco do São Paulo. Mas, cara, em três zagueiros, eu acho que ele não rende. Acho que ele não é o cara certo. Eu iria com o Igor Vinícius nessa função. E até, se utilizar o Rafinha nessa função, o time fica ainda mais defensivo. Então, eu iria com o Igor Vinícius na lateral direita. No meio campo, faria uma outra substituição, que era algo que muitos torcedores já pediam, até a gente comentava aqui, que eu entraria com o Marcos Antônio no lugar do Bobadilha. Acho que eu faria essas duas substituições, e não também porque o Bobadilha está mal, não sei o quê. Ele fez algumas partidas abaixo, melhorou bastante com a camisa do São Paulo, mas acho que o principal, quando a gente vai jogar com três zagueiros, principalmente jogando em casa, precisa de um meia, de um volante, que chegue mais na área. E o Marcos Antônio chega mais na área do que o Bobadilha. Tem mais presença de área, apoia mais, ataca mais, tem mais essas características. Por isso, eu manteria os três zagueiros. Eu iria com três zagueiros na próxima semana. Faria duas substituições. Igor Vinícius no lugar do Rafinha, Marcos Antônio no lugar de Damian Bobadilha. Na ala esquerda, acho que é ok manter o Wellington. Acho que, cara, não tenho plena confiança ainda no Jamal para jogar umas quartas de final de Libertadores. Lembrando que ele fez uma partida contra o Cruzeiro, apenas meio tempo, nem isso, fez 20 minutos contra o Cruzeiro. E se entrar contra o Internacional, pode entrar como titular, mas será duas partidas. Acho que ainda é cedo para testá-lo nessa fogueira. Você faria alguma mudança nesse aspecto, Caio? Você comentou mais da parte tática, da formação. Você mudaria alguma peça? Você acha que alguma peça precisa sair para a entrada de outra? Você sabe que tem uma forma, e até estou vendo o pessoal no chat falando aqui, e acho que pode ser assim. Há uma forma de atender nossos dois anseios, viu, Felipe? Que é você, eu, particularmente, tiraria o Sabino e colocaria o Ferraresi. E resolvia a parada. Porque, e aí, lógico, tiraria o Rafinha. Aí você pode até, tirando o Rafinha, você pensa em colocar ou o Eric ou o Igor Vinícius. Se você quiser ter um pouco mais de profundidade, joga o Eric na direita, fala, querido, preciso de você lá, te vira. E aí você teria essa variação tática. Porque o Ferraresi pode fazer a lateral direita, e ele pode fazer um terceiro zagueiro pela direita. Então você se defenderia num 3-5-2. Se fosse com o Igor Vinícius, por exemplo, você faria uma linha de 5. O Igor Vinícius com o lateral e o Ferraresi do lado dele. E na hora de atacar, você teria o Ferraresi puxando como um lateral direito. Não muito ofensivo, né? Mas dando essa amplitude para você espetar o Igor Vinícius como um ponto lá do lado direito. E aí, por isso que eu falo que pode ser o Eric. O Eric pode recompor também, sem a bola, com três zagueiros. E com a bola, você ter a dobra, Ferraresi e Eric pelo lado direito. É algo que dá para ser treinado. Se o Zubeldia quiser, ele tem tempo para treinar. E ele pode encaixar esse time dessa forma. Eu gosto até de esquemas táticos que te permitem essa variação tática dentro do jogo. Sem você precisar automaticamente mexer no time titular. O Zubeldia, pelo visto, ele gosta mais do estilo mais estruturado. De poucas variações táticas. Se o cara é lateral direito, ele vai ser lateral direito. Se o cara é lateral esquerdo, ele vai ser lateral esquerdo. E vai mexer pouco em relação ao time. Até eu achei que ele foi ousado demais em mexer tanto na equipe para o jogo contra o Botafogo na partida de ida. Mas a posição, os jogadores utilizados, depende muito da formação que o Zubeldia vai querer. Se ele quiser jogar com três atacantes, não dá para jogar com o Rafinha como lateral direito. Tem que ser o Igor Vinícius, ou até um jogador mais ofensivo. Ou até mesmo um Wellington Rato, jogando como um ala direito, fazendo um 3-4-3 com ele aberto pelo lado direito. Não sei. Mas com três zagueiros não faz sentido o Rafinha. Com três zagueiros, não gostei do que o Bobadilha me apresentou no jogo contra o Botafogo. Acho que o próprio Marcos Antônio pode entregar mais. Não sei se o Longo, se tiver mais tempo, ele pode entregar mais ao lado do Luiz Gustavo. Então, as alterações no time titular dependem muito. O que eu não mexeria no ataque. William Gomes, Lucas Caleri, para mim tem que começar o jogo, independente do que o Zubeldia queira para posicionamento dos jogadores. Agora, do meio para trás, depende muito. Depende muito. Com três zagueiros, por exemplo, eu preferiria começar com o Michel Araújo do que o Wellington. Não acho que o Wellington fez uma partida horrorosa, mas eu gosto mais do que o Michel Araújo pode entregar ofensivamente do que o Wellington. De qualidade de saída de bola, em saber segurar jogo, mesmo que perca um pouquinho na marcação. Eu prefiro o Michel Araújo. Poderia começar com o Igor Vinícius e o Michel Araújo nas pontas, se for três zagueiros. Se ele manter, né? Arboleda, Alan Franco e Sabino, eu preferiria. Rafinha, é Rafinha. Igor Vinícius e Michel Araújo pelas pontas. Então, depende muito. Depende muito. O time que eu escalaria, eu gostei dessa ideia, meu Felipe. O time que eu escalaria seria com o Ferraresi no lugar do Sabino, apesar do Sabino ter feito um bom jogo contra o Botafogo, mas eu escalaria o Ferraresi no lugar do Sabino. E aí, talvez até um Wellington Rato no lugar do Rafinha. E aí, com a bola, a gente jogaria num 4-2-3-1 que o Zubeldia tanto gosta. Sem a bola, o Wellington Rato precisa de você com um ala direito. Fecha aqui, vem bater junto com o Ferraresi aqui pra fazer dobra com ele e a gente se fecha aqui atrás sem a bola. Eu gosto. Gosto dessa variação tática pro jogo contra o Botafogo. Acho que pode ser importante também, concordo com você. Eu sou muito fã da formação com três zagueiros, então gosto do que vem, do que o Zubeldia apresenta. Claro, não dá pra usar de parâmetro esse jogo contra o Botafogo, mas partida contra o Cruzeiro, gostei do que foi apresentado. Segundo tempo contra o Palmeiras também, que estávamos com três zagueiros, gostei também. Bom, tá aí. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!